Oi família, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a professora Fernanda, sou a professora do Bessaro 2B, lá no Seima, na atividade Machado. E hoje eu vim trazer uma vivência de linhas e contornos. Essa vivência tem como objetivo de desenvolver uma atrocidade fina, através dos movimentos de precisão na manipulação dos objetos, nas linhas e contornos. Assim vamos estimular a concentração, a atenção e o raciocínio lógico dos nossos pequenos. Essa atividade eu vou trazer em duas partes, onde eu vou mostrar mais os recursos para vocês. E vou mostrar também a vivência da brincadeira. Essa vivência vocês podem fazer dentro de casa, tá bom? Ou vocês podem estar fazendo fora de casa, utilizando um quintal que vocês têm em casa, uma área externa que vocês têm em casa, tá bom? E vamos fazer toda essa dinâmica da vivência utilizando o chão. O chão e a fita crepe para fazer nossas limpas e nossos contornos. Então, vamos lá? Vou mostrar primeiro nessa parte do vídeo os materiais que eu vou utilizar e depois vou mostrar a vivência. Então, vamos lá primeiro com materiais. Agora, família, eu vou mostrar para vocês os materiais que eu vou utilizar para fazer essa vivência. Vamos precisar de garrafa pet, mas qualquer uma que você tenha em casa, tá bom? Essa daqui é aquela pequena, você pode estar utilizando qualquer tamanho, de qualquer formato de garrafa pet. Eu coloquei água dentro, tá? A água é para que a criança possa sentir o peso, tá? E manusear essa garrafa com precisão em cima dos nossos contornos, tá bom? Eu tenho aqui também rolinho de papel higiênico, tá? Alguns rolinhos eu já até utilizei em outras atividades, em outras vivências que eu trouxe para vocês. Se vocês não tiver o rolinho, você pode estar fazendo com um rolo de papel toalha. Eu tenho aqui também tocos, tá? De árvore que eu encontrei, tá bom? Vocês podem estar utilizando, porque cada toco tem o seu peso e o seu tamanho e a criança vai poder estar manipulando, né? Fazendo essa manipulação dos movimentos de precisão em cima dos nossos contornos. Tenho aqui também a... Tenho aqui também os potinhos de iogurte, que eu já utilizei também em algumas atividades, tá bom? Vamos precisar agora. E temos também aqui latas, tá? De conserva, qualquer tamanho, qualquer lata que você tiver em casa, você pode estar fazendo essa atividade. Essas aqui de achocolatado, eu coloquei pedras, da mesma forma como eu fiz com a garrafa pet, tá bom? Eu coloquei pedra, para a criança possa sentir o peso na hora que ela for manipular esse objeto nos nossos contornos. E outras aqui eu deixei sem. Vamos precisar de uma fita crepe, eu estou utilizando essa, mas vocês podem estar utilizando em qualquer outra em casa, tá bom? A fita durex colorida também. Vou utilizar a fita crepe, na nossa vivência de hoje, em cima do TNT, tá bom? Esse TNT marrom, para que vocês possam ver no vídeo as linhas e o contorno. Mas vocês podem estar fazendo essa vivência em casa, no chão mesmo, tá bom? Tem a mesma dinâmica que vocês podem estar fazendo. Então, vamos lá para a nossa vivência. Como é que vocês, família? A construção das nossas linhas, tá bom? Eu já comecei aqui fazendo uma linha reta, tá bom? E vocês podem estar fazendo em casa linhas contínuas, linhas curtas. Não há necessidade de fazer linhas geométricas do jeito, da necessidade que vocês fizerem, tá bom? Vocês podem estar fazendo. Eu já fiz aqui um traçado. Eu vou continuar aqui, ó. Já fiz alguns e vou mostrar para vocês agora. Agora, família, eu vou mostrar a vivência da brincadeira. Vou trazer essa vivência em duas partes. Aqui, a primeira vivência, eu selecionei alguns materiais e cada material em cada linha e contorno que eu fiz. Na segunda parte, eu vou usar o centro, utilizando todos esses objetos para que a criança possa manipular esses objetos, levando para cada lugar o seu objeto, tá bom? Então, vamos lá para a brincadeira agora? Tchau! 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 Eu espero que vocês tenham gostado da nossa vivência de hoje. Um grande beijo e até mais! Tchau, tchau!